Agora eu vou te mostrar um trecho do Bolsonaro falando e vamos rir aqui dele. Aí o Bolsonaro acenando. E a gente está nessa atendida buscando a reeleição. Se esse for o seu entendimento, caso contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade, acima de tudo. Tá aí o Bolsonaro, pra você ver. Eu te pergunto, parece o semblante de um cara que tá feliz, um cara que acha que vai ganhar a eleição? Não parece. Parece o semblante de um cara vitorioso, um cara que tá lá. Não parece. Você vê que até quando ele acena, ele dá aquele sorriso bem amarelo. Ficou mais de uma hora acenando pra motoristas da viaduta. A maioria nem sabia que era o Bolsonaro que estava lá, mas a maioria não acenava pra ele. Eles fizeram uns vídeos, colocaram lá nas redes do Bolsonaro, em que ele mostra os poucos carros que mostravam isso. Aí ele diz, estamos aí nessa empreitada pela reeleição, se for o entendimento ok, se não. Esse vídeo, você vê a qualidade do vídeo ruim, até se você perceber, se eu voltar um pouco o vídeo pra assistir de novo, você vai ver que a fala dele tá diferente da imagem. Esse foi o vídeo oficial do Bolsonaro, essa campanha do Bolsonaro, esse é o nível de amadorismo da campanha do Bolsonaro. O presidente da república põe um vídeo com essa qualidade péssima aí. Pois bem, a motocicleta, eu peço de novo a sua inscrição, eu contei quantas motos. Quando eu vi os bolsonaristas nas redes sociais falando que foram milhares de motos. Primeiro eram milhares de motos. Aí o Bolsonaro vai lá e grava o vídeo e fala que foram mais de mil motos. Eu escuto ele falando, mais de mil motos. Manifestação espontânea. Aliás, o Bolsonaro, você percebe que ele não fala manifestação, ele fala manifestação. Ele vai comendo metade da palavra. Tá, aí eu falei, ah, quer saber, não tem como, eu vou ter que contar o número de motos. Então tem dois vídeos principais. Esse aqui é o principal vídeo em que aparecem as motos, o começo ao fim. Aí, eu pensei, mil motos passando? Se você ver uma moto passando por segundo, imagina que uma moto passa aqui pelo meu dedo, uma por segundo. Demoraria 16 minutos e 40 segundos pra passarem mil motos. Seriam 16 minutos de vídeo passando uma moto por segundo pelo mesmo local da avenida. Que são mil segundos, 16 minutos e 40 segundos. Ok. O vídeo tem um minuto e 17 segundos. Então tinha que estar passando moto pra caramba. Tinha que estar passando aqui, ó. Coloca esse lugar aqui da avenida. Esse trecho aqui, ó, onde tem essa luzinha aqui. Pois bem. Tinha que estar passando umas 15 motos por segundo aqui. Tá passando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não tá. Pois bem. Eu comentei 178 motos. Essa foi a mega manifestação pro Bolsonaro no Rio de Janeiro. Só tem uma coisa. Eles estão convocando as motossiatas do Bolsonaro com duas, três semanas de antecedência. Por exemplo, você vai nas redes bolsonaristas. Ela vai lá em Chernobyl. E aí você vê, tanto nas redes bolsonaristas de Instagram, como nas do Twitter e principalmente nos grupos de Telegram e de WhatsApp. Você vê eles falando de motossiatra que vai acontecer lá em 10 de setembro. Eles estão falando já de motossiatra que vai acontecer em 30 de agosto. Ou seja, com semanas de antecedência, eles começam a falar, ó, Bolsonaro estará na cidade tal, vai ter motossiatra lá. Ok. Quer dizer, eles ficam semanas. Aí chega lá e tem 178 motos. Esse é o tamanho do fracasso do Bolsonaro. Os ministros do STF estão rindo à toa. Chegou num nível no STF em que o Dias Toffoli, ele dificilmente fala. Você vê que eu falo aqui de muitos ministros. Eu falo aqui do Gilmar indo pra cima dos lavajatistas. Eu falo do Alexandre, do Barroso, do Fachin brigando com o Bolsonaro. Principalmente o Alexandre, né? O Fachin e o Barroso mais com as Forças Armadas. Eu falo aqui da Carmem Lúcia. Você dificilmente vê o Tiago falar do Dias Toffoli. O Dias Toffoli se sentiu à vontade pra dar uma entrevista e ele descascou os empresários bolsonaristas. O velho da Havan, o dono do Cocubangu, esses empresários que fazem parte de um grupo. Em que lá dentro do grupo de WhatsApp eles pregam um golpe de Estado. Chamam o Alexandre de bandido, são racistas lá no grupo, homofóbicos. Tudo do ruim, do pior é o Chernobyl, aquele grupo bolsonarista. Pois bem, o Dias Toffoli falou que esses empresários cometeram suicídio. Que eles vão perder muitos negócios e que o que eles fizeram é crime. Quando o Dias Toffoli fala isso, que é o cara mais moderado. O Dias Toffoli que era amigo do Bolsonaro. Vou te mostrar aqui a foto do Dias Toffoli e o Bolsonaro se abraçando. Você vê. Tanto é que a escolha do Cássio Nunes, que é o ministro bolsonarista para a STF, se deu numa reunião na casa do Dias Toffoli. Aqui, Dias Toffoli e Bolsonaro juntos, abraçados na casa dele. E aí, quando esse cara chega e fala, esses empresários bolsonaristas cometeram crime, eles vão perder muitos negócios, cometeram suicídio empresarial, tudo mais. E, olha, foram mais de 10 minutos, o Dias Toffoli batendo forte neles. É porque todo o STF está contra o golpismo do Bolsonaro e todo o STF já percebeu que a batalha está ganha. Está ganha a batalha. Agora, o Alexandre já tem respaldo para adotar medidas mais duras contra esses empresários. Serão todos investigados. Um do que está naquele grupo, também é empresário, ganhou 6 milhões do governo do Bolsonaro, é o Nelson Piquet. O Nelson Piquet estava lá com o Bolsonaro mais de uma hora na rodovia Dutra, acenando lá para os motoristas. Qual o lado do Bolsonaro? Pois bem, para ganhar uma mamatinha de 6 milhões de governo, né? Claro que ele fica lá uma hora. Quem não ficaria uma hora lá na beira da estrada para ganhar 6 milhões? Tem trabalhador que trabalha para ganhar 5 reais a hora. O Nelson Piquet, em uma hora, conseguiu uma mamatinha de 6 milhões. Está ganhando bem, hein? O Nelson Piquet está mamando muito. E olha que a empresa dele deve impostos para o governo. Mesmo assim, o governo paga para a empresa dele. Que coisa, né? Pois bem, enquanto isso, o Lula fez um evento em São Paulo, no Anhangabaú. E estava frio. Foi o dia mais frio do ano. Mesmo assim, o evento do Lula lotou. E foi um evento lindo. Teve lá a Dilma. A Dilma apareceu. É engraçado que eu lembro dos jornalistas da grande mídia falando Olha, o PT está tentando esconder a Dilma Rousseff. Aí chega o evento em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Vai lá. Quem é o destaque do evento? Lula e Dilma juntos. Aí a Helena Encantanhede. Eu queria ver a carinha de bunda da Helena Encantanhede. Da Vera Magalhães. Desses jornalichos. Principalmente da Globo, que odeiam o PT. E também da Veja, Jovem Pan. Enfim, o Estadão. Que falavam que o PT ia esconder a Dilma. Aí chega a Dilma. Além dela aparecer na posse lá do Alexandre de Moraes, toda plena. Porque é uma pessoa honesta que sofreu o golpe. Ela aparece lá. E aí o Lula ainda falou. Olha, a Dilma foi absolvida pela população. É isso aí. E, ó. Espero que a Dilma seja a ministra do Lula de novo. Porque foi a melhor ministra da Casa Civil da história do Brasil. Aí, no evento. Está aqui uma das fotos do evento do Lula lá no Ayangabaú. Esse é o evento do Lula em São Paulo no dia mais frio do ano. O evento do Bolsonaro, 178 motos, gastando muito dinheiro público, foi isso. E acabou. Não teve manifestação nenhuma, não teve comício, não teve nada. O Bolsonaro foi entregar uma... Foi numa cerimônia na AMAM, que é a Academia Militar das Agulhas Negras de manhã. Depois passou, ficou acenando para Carlos Nadutra e voltou para casa para o seu fracasso. O Lula fez evento. E no evento do Lula, a parte que mais viralizou, que todo mundo mais gostou, foi o Chico Pinheiro, que é jornalista da Globo. A Globo começou a demitir todo mundo que se comporta pró-PT ou contra o Bolsonaro ou as duas coisas. Foi o Casagrande, foi o Chico Pinheiro. São vários exemplos aí na Globo. E aí o Chico Pinheiro começou a apresentar os comícios do Lula. Ele apresentou o primeiro que foi em Minas Gerais e agora em São Paulo e também vai apresentar vários outros. Está aí o Chico Pinheiro. Vamos juntos? Vamos. Obrigado. O Lula já vem vencendo o meu bem. Tchutchuca já vai embora. Vamos nessa? Ai, 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 ai. Está chegando a hora. O Lula já vem vencendo o meu bem. Tchutchuca já vai embora. Você vê o clima do comício do Lula, o pessoal cantando, o Lula discursou, o Lula estava feliz, a Dilma feliz, a Janja cantou. Quem quiser, está o vídeo do comício aqui no Plantão Brasil. E também tem um canal nosso chamado Plantão Lula. Lá tudo da campanha do Lula está no Plantão Lula também. Então, aí você pode ver o vídeo completo. Peço aí novamente de se inscrever no canal. E na descrição do vídeo, deixa as minhas outras redes sociais. Falou.